Olá, meninas e meninos! Vamos dar continuidade nos nossos blocos, nos 30 blocos? Você está fazendo seus blocos? São 30 modelos de blocos diferentes, onde depois nós vamos fazer uma montagem bem interessante. Quero ver se você está fazendo, hein? Quero ver, vai construir esses blocos e me mostrando. Eu estou aqui com um bloco, se você, a princípio, você olha para ele, você vai falar assim, nossa, esse bloco é muito simples, é um bloco que não vai dar efeito nenhum. Então, a dica é, multiplique esse bloco, faça aquela brincadeira do espelho onde eu coloco dois espelhos, um nessa posição aqui, uma nessa posição e outro aqui. Se você posicionar um espelho, você consegue ver esse bloco multiplicado. A dica é, corte dois espelhos de 20 por 20, prenda ele com uma fita, uma fita dessa, essa fita que a molecada, os adolescentes passam na ponta do tênis, não sei o nome dela direito, prende os dois espelhos com essa fita e coloca ele formando um canto. Quando você fizer isso, você consegue ver o bloco multiplicado. Então, você pode até desenhar o bloco e depois olhar no espelho e você vai ver ele multiplicado. Aqui, eu tenho ele, se você olha ele aqui, estou aqui na minha colinha. Se você olhar ele aqui, ele está muito simples, mas olha que efeito interessante que ele deu unindo os quatro. Então, ele deu um efeito bem bonito. Então, só o bloco sozinho, você pode não dar valor nenhum, mas a partir do momento que você multiplica esse bloco, no mínimo em quatro blocos, ele vai te dar um efeito muito bonito. Então, este olhar é muito interessante você começar a ter a partir dos blocos. Não olhar o bloco isoladamente, procurar olhar o bloco pensando nele multiplicado e também mexendo nas cores. Então, quando você mexe com as cores, você também dá um outro efeito. Por exemplo, esse daqui, ele está bicolor, só com dois tons. O azul claro, o azul, esse azul turquesa aqui, com um cinza claro. Se eu tivesse feito aqui de uma cor e aqui de outra, seria um outro efeito. Se eu tivesse feito esse catavento aqui, dois tons aqui, dois tons aqui, seria outro efeito. Então, depende muito do posicionamento das cores, também no bloco você tem alguns efeitos diferentes. Então, se arrisque, não fique presa só no modelo que eu estou dando. Procure criar este bloco com outros tons também, certo? Então, vamos lá. É um bloco bem fácil, bem gostoso de fazer. Ele é feito só com triângulo, não tem muita complicação. Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então, não se esqueça, curta, ative as notificações e assim, inscreva no nosso canal. O que você vai precisar? Lápis e papel na mão para anotar os cortes que nós vamos fazer, tá? Eu estou com a minha colinha aqui do lado e eu vou falando para vocês. Então, vocês vão precisar de quatro retângulos de nove, nove por dezesseis e meio. Quatro retângulos de nove por dezesseis e meio. Dezesseis e meio e nove. Depois, quatro quadrados de dez por dez. Quatro quadrados de dez por dez. Ambos os tecidos, o cinza claro, que é o elegância zero um. Tá? Elegância... Aqui eu estou trabalhando com o elegância zero um e estou trabalhando com o caribe zero seis, que é o azul. Então, o caribe zero seis e o elegância zero um. Quatro quadrados de dez por dez. Quatro retângulos de nove por dezesseis e meio. Certo? Aí eu vou precisar de quatro quadrados de dez por dez. De dez por dez. Do caribe zero seis. Do caribe zero seis. O corte é só isso daqui. Pouca coisa de corte, né? Você já consegue construir um bloco. Quatro, quatro e quatro. Quatro peças de cada, tá? Nove por dezesseis e meio. E dez por dez e dez por dez. Muito simples esse corte. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar... Direito com direito. Um de cada. Um de cada. Direito com direito. Ambos os quadrados com o fio na mesma posição. Ó, aqui tá de atravessado. Tô vendo que tá de atravessado. Então, eu vou virar ambos os quadrados com o fio na mesma posição. Vai riscar... Uma diagonal de vértice a vértice. Vai riscar uma diagonal de vértice a vértice. E já vou riscar minha margem de costura também. Então, eu tô riscando minha margem de zero setenta e cinco pra um lado. E de zero setenta e cinco... Para o outro lado. Posso usar esta régua aqui, como eu posso usar essa régua palito aqui também, olha. Como eu posso usar essa régua palito. Essa daqui você encontra no meu site. É uma régua bem prática. Eu uso muito essa régua. Olha. Você vai riscar em todas, em todas as partes, todos os quadrados do cinza claro com o caribe zero seis, o elegância zero um e o caribe zero seis. Vocês vão riscar diagonal de vértice a vértice e margem de costura aqui, margem de costura aqui. Aí eu vou passar uma costura daqui aqui, daqui aqui. Nestas linhas, nessas linhas. Então, eu vou vir aqui, olha. Já estou com os meus quatro conjuntos, minhas quatro células. Olha, minhas quatro células cortadas. Certo? Tá dando pra ver? Então, aqui tá a linha azul. Olha, linha azul. Riscada. E costurado de cada lado. Aí eu vou vir e vou cortar. Então, eu vou ter oito peças de triângulo. Porque de cada quadrado eu tiro dois, eu vou ter oito peças de triângulo. Dois. Quatro. Seis e oito. Tô cortando em cima da linha que eu risquei. Aí aqui você pode fazer costura aberta ou fazer costura fechada. Você vem aqui. Ó. Vem aqui, passei um. Passei o outro. Vou pegar quatro pra poder montar o catavento. Não vou passar em todos, não. Depois... Deixa eu fazer isso aqui por enquanto. Aí eu vou tirar as pontas. Vou tirar todas as pontas. Vou vir aqui, corto todas as pontas. Limpo, né? Faço a limpeza dos meus quadrados. E com esses quatro quadrados aqui, eu vou montar o catavento central. E vou montar o catavento central. Vou vir aqui e vou fazer isso daqui, olha. Vou pegar a peça pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer, ó. Vou montar essa peça aqui, olha. Então, eu vou montar esse catavento central aqui. Então, eu vou vir aqui, fazer posicionamento. Eu monto dessa maneira aqui, olha. Faço isso, olha. O escuro, o claro. O claro e o escuro. E aqui, o claro e o escuro. Vou unir essa... Essa célula aqui com essa, essa célula com essa. Então, eu vou fazer direito com direito. Direito com direito. Alfinete. Aqui, olha, tem que fazer o encaixe certinho. Alfinete. Nessa posição. Olha, aqui é importante. Se eu fizer isso daqui, ele não vai sair o encaixe certo, tá vendo? Porque ele não pegou na linha. Tem que pegar bem na linha de costura, olha. Linha de costura com linha de costura. Vai unir aqui e aqui também. Cuidado pra não virar ele na mão e mudar a posição. Pra fazer o catavento. Se é a primeira vez que você tá fazendo, cuidado pra não virar essas peças na mão e mudar a posição. Direito com direito. E aí, vai passar uma costura aqui e uma costura aqui. Passou a costura, você vai abrir e vai fazer este encaixe aqui. E vai fazer este encaixe aqui. Então, passei, abri a costura, olha. Abri a costura e vou unir esta faixa aqui com essa daqui. Quando eu unir esta faixa, aqui, esta ponta aqui, tem que estar junto com esta outra ponta aqui. Olha, esta ponta aqui tem que estar junto com esta outra ponta aqui. Uniu, formou o catavento central, eu vou pegar aquelas faixas de 14 centímetros, 16,5, desculpa, de 16,5 e vou costurar uma de cada lado. Costurei uma de cada lado, eu vou fazer a superior e a inferior. A superior e a inferior é muito simples, olha. Ela é somente o triângulo com a faixa de 16,5. Aqui e aqui, olha. Com as pontas viradas pra dentro. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou unir esta faixa aqui com esta mais larga. Então, a primeira coisa que eu faço é preparar esta mais larga aqui. Primeiro passo é construir o catavento central. Construir o catavento central, costura as duas laterais. Construiu as duas laterais, eu vou unir esta daqui com esta daqui. Então, agora eu venho direito com direito. Direito com direito. Vou olhar aqui, olha. Na linha de costura com este canto aqui. Vou fazer isto daqui. E vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui não preciso me preocupar com esta, porque aqui está inteiro. Então, eu vou me preocupar com este daqui. Ó, linha com a ponta. Se o seu tecido for muito mole, faça uma goma. Ou uma goma com vodka. No meu canal do YouTube tem ensinando como preparar esta goma. Ou usa a goma pox. Se não for o tecido da alecrim, porque os tecidos da alecrim, eles são muito bons. Porque ele já tem uma textura firme para construir bloco. Mas se você está trabalhando com tecidos mais moles, mais sedosos, faça uma goma e põe estes tecidos na goma para ele ficar um pouco mais encorpado. Para vocês conseguirem fazer estes encaixes bem certinho, tá? Vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou fazer o encaixe nestas duas pontas aqui. Terminou de fazer estes encaixes? Passou a costura? Seu bloco já vai estar pronto. Então, você vai ter um bloco. Você vai ter um bloco. Desta maneira aqui, olha. Um bloco simples, bonito, fácil. E que dá um efeito. Ele sozinho, você não dá nada por ele. Mas, ele unindo quatro blocos desses, você tem uma toalha bem bonita. Ou você tem uma coxa bem bonita que pode ser feita. Aqui na minha amostra, eu fiz ele sozinho. Mas, multiplica este bloco sem colocar borda. Aqui ele tem uma borda, olha. Mas, trabalhe com ele sem colocar borda. Unir um com o outro. Só bloco com bloco. Esse é um bloco que não fica muito interessante se você colocar borda interna. Se você unir os quatro, vai ficar um efeito visual mais bonito. Espero que vocês tenham gostado. E me mande as composições que vocês fizeram para esse bloco. Os quatro blocos montados. Porque é muito fácil de fazer. Então, dá para fazer quatro blocos tranquilamente. E não vai tanto material. Vocês viram que com três cortes, a gente fez um bloco bem bonito, bem bonito. Certo, meninas? Beijinhos. E até a nossa próxima aula. Vocês que assistiram a O.T. aqui e quer saber mais sobre patch, sobre costura criativa, vocês não podem deixar de conhecer o Portal do Patchwork. O Portal do Patchwork é a minha escola de patchwork, de costura criativa. Lá, eu ensino vocês, desde o patch para iniciante, para nível avançado, tem todos os tipos. Tem uma infinidade de aulas, desde patch, bolsas, peças utilitárias, desde as peças mais simples, até aquelas peças mais elaboradas. Se você quer saber mais, o link está na descrição desse vídeo. Clique nele e venha fazer parte. Eu te espero lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto